E aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Alessandro do canal Alessandro Corrêa. Hoje o vídeo é sobre uma dica que eu fiz aqui no Telo, no dronezinho, e eu quero passar para vocês aí, compartilhar com vocês aí o que eu fiz aqui nas hélices, para que as hélices não saiam facilmente, que às vezes a gente bate em algum lugar e as hélices vai solto ou até em pleno voo, a hélices solta, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui, não sei se dá para vocês verem aqui. Focar aqui, eu fiz um furo bem aqui assim, eu furei aqui com essa agulha que eu estou com a mão aqui. Eu fiz um furo em cada hélices, eu fiz um furo aqui em cima, eu esquentei a agulha no fogo, lá no fogão, e fui e furei aqui, furei aqui, furei ali e furei ali. Eu fiz um furinho para quê? Para me colar a hélice no eixo do motor, para que não saia mais. Ah, mas para que você furou? É o seguinte, se não furar, você coloca a cola, porque você tem pouquíssima cola, bem, é uma pontinha da agulha de cola. Você coloca na ponta do eixo do motor e enfia a hélice. Aí quando você enfia, como a cola vai estar lá dentro, ela dá uma pressãozinha e aí a hélice sobe um pouquinho. Então, aí fica aquele ar lá dentro da hélice com a cola e quando você aperta, a hélice sobe um pouco. Então, aí eu vi um vídeo aí no YouTube pessoal fazendo, eles dão um furozinho aqui, faz um furo bem pequenininho, na ponta aqui até sair do outro lado. Aí você coloca a cola e aperta a hélice. O que acontece? O ar não fica comprimido lá dentro, o ar sai pelo esse buraquinho aqui. Aí não tem perigo da hélice subir novamente. Aí eu fiz com todas as outras três. Aí ficou isso. Não ficou tão feio, porque é um furo bem... Vou focar aqui para vocês verem. É um furo bem pequenininho mesmo. Olha lá. Quase não dá para perceber. Olha lá. Quase não dá para perceber. E ficou bem firme. Agora não sai tão fácil. Beleza, galera? Então, é isso aí. A dica aí de hoje é de como colar a hélice do telo. Você dá um furinho aqui, passa a cola bem pouquinho na ponta do eixo e enfia. Vocês podem ver que o motor está girando livre. Não pregou o eixo do motor. E colei com essa cola aqui mesmo. Essa cola branca. Cola de papelaria mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Fica a dica aí, né? Se vocês gostaram aí da dica aí, deixa o joinha lá. Se inscreve no canal aí, quem é não inscrito. E deixa o comentário aí, beleza? Então, um abraço a todos. Fui! E aí Obrigado.